Música Olhos arregalados e sorriso largo, como ela própria se descreve, são de fato características fortes nessa deusa de ébano, nascida no cerrado central. Música Ellen Olleria, responsável por expectativas que Brasília será novamente berço de um talento musical incomparável, tem feito muito sucesso pelas terras da capital federal. E acreditem, não para por aqui. No blog dela, ellenoleria.blogspot.com, tem comentários elogiando seu trabalho do Amazonas a Cuba. Música É samba, é rap, é funk, é soul, suas músicas misturam bem esses estilos e fazem uma harmoniosa parceria com suas letras ousadas e realistas. Música Ellen Olleria faz o perfil feminista, relatora da realidade social e é com ela que eu converso hoje, aqui na revista 100,9. Suas canções fazem umas mixagens bem diferentes, cantando até racionais. Que estilos musicais influenciam suas músicas? Eu costumo dizer que a gente faz música brasileira, o que nunca diz muita coisa, né? Porque é um país com dimensões continentais, esse país é muito grande mesmo, tem muita diversidade. Eu acabei me enveredando um pouco mais para o funk, misturando isso um pouco com samba, um pouquinho de pop, uma pitadinha de hip hop, né? Que são as influências de dentro de casa mesmo. Quando foi que você se descobriu como cantora? Nos nove anos eu comecei a querer aprender a tocar alguma coisa e tal, e meu irmão me ensinou a tocar violão. Profissionalmente, eu tinha 17. E a sua família, ela aceitou bem quando você optou pela carreira artística? Não, sempre querem alguma outra coisa, né? Muita instabilidade nessa área até a gente conseguir também mostrar que dá para se manter com isso, né? Os trancos e barrancos, mas dá. Minha mãe queria que eu fizesse alguma coisa mais estável, tanto emocionalmente como financeiramente, até para ela ter segurança. Lá no seu blog tem falando sobre a produção do seu primeiro DVD, né? Como é que está essa produção? Ela está caminhando? Esse processo foi só a primeira parte, né? A gente só captou o DVD. Aí a gente ainda precisa editar, mixar, masterizar, tudo isso leva tempo e principalmente dinheiro, coisa que a gente ainda não tem. E a cena em Brasília? Ela causa que impressão em você no aspecto musical, né? As oportunidades oferecidas, aliás, não só no musical, mas na cultura como um todo. A cena de Brasília já está muito diferente de quando eu comecei a cantar, que eram os espaços muito mais restritos, né? Mas, evidentemente, eu sinto isso também, porque de alguma forma eu já vejo que o trabalho da gente tem tido uma receptividade grande do público e tal. Então as portas acabam se abrindo para mim. Mas eu tenho convicção de que os artistas que estão começando a tocar, que estão querendo... Ou mesmo artistas que já estão há tempos aí na luta, né? Tem muita dificuldade de tocar. Suas músicas destacam mesmo a realidade social, né? O cotidiano de quem mora no DF. E na música Testando, você relata um assalto. Isso aconteceu com você? Essas histórias fazem parte do seu dia a dia? Mesmo que não tenham acontecido comigo, né? Que não é o caso de Testando. De fato, eu fui assaltada, chegando do trabalho, estava tocando. Quando eu desci na parada, fui rendida por três jovens ladrões. E agora a Ellen vale uma palinha, não é? Então eu entro nessa prosa sem saudade E quando paro pra escutar, vejo se é tarde Essa foi a Ellen Oleria com a música Posso Perguntar. Quem quiser saber mais sobre a cantora brasiliense, acesse myspace.com.br E confira a apresentação que acontece hoje, daqui a pouquinho, na Esplanadas dos Ministérios No show promovido pela Central Única dos Trabalhadores, em homenagem ao Dia do Trabalhador Confira, são seis atrações locais, incluindo Ellen Oleria e a já conhecida Margarete Menezes Eu sou Jéssica Macedo, para a revista 100,9 Dos seus cabelos negros, negro como o tempo em dia que tive Parti a minha estrada, vida estrada de terra Batida em antes e depois do dia em que te conheci Música